Existimos A que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina E que és um homem lindo e que se acaso assina Tu menina infeliz não se nos ilumina Tão pouco tu vacia lágrima no destina Apenas a matéria a vida era tão fina Queramos olharmos nos intacta retina A cajuína cristalina interesina Existimos A que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina E que és um homem lindo e que se acaso assina Tu menina infeliz não se nos ilumina Tão pouco tu vacia lágrima no destina Apenas a matéria a vida era tão fina E éramos olhamos nos intacta retina A cajuína cristalina interesina Na cajuína roca dependente Rodginho Então vem me dar no dia Não vem me dar na cozinha Quando tu warrantes não se marque amor